Olha só, ainda na cidade, alunos de 5 a 9 anos da Escola Municipal João XXIII tiveram aulas diferentes hoje. Muitas histórias, brincadeiras, jogos, espetáculos teatrais e espaço para a leitura. É o projeto Tenda Literária. A proposta é ampliar o acesso à leitura das crianças, além de incentivar o hábito. Tudo fruto de uma parceria com o Instituto Cultural Vale e o Ministério da Cultura. A Tenda Literária é um projeto itinerante, que acontece em várias cidades. E a nossa proposta, nosso objetivo principal é estimular o hábito da leitura, o ler em família, né? E também as brincadeiras, resgatar aquelas brincadeiras antigas entre família, entre crianças, que estão se perdendo ao tempo. Mas é uma proposta inovadora pela primeira vez a Tenda Literária numa escola, né? A gente também vai estar na Praça Céu das Artes amanhã, no sábado, a partir das 9 até o meio-dia. Aproveito até para convidar a quem está assistindo para esse grande festival literário. Essa iniciativa da Fundação Cultural Vale, junto com o Ministério da Cultura, veio somar com os esforços nossos de trabalhar de uma forma lúdica a aprendizagem dos nossos alunos. Então, isso é muito bacana, é um trabalho de referência cultural muito válido e eu acho que necessário. É uma forma de ensinar as nossas crianças de maneira bem cognitiva, bem prazerosa, bem típica dessa idade. É uma forma de ensinar as nossas crianças.